Finalmente acordei sem tosse e sem gripe Ai, bom dia Vai boa Esse? Sim, bom dia imediato Me levanta que hoje temos muitas pessoas Oxi Oxi Calma aí, calma aí Você não era um aninho? Esse? Que fã, mano? Acho que eu não morri não Se tu é real mesmo Sempre soube Obrigado, Esse Obrigado O personagem de seu inimigo Wolf Barba Negra Esse? Esse? Vou dar um Não Mil Racoco Não sei Escada Pô tem Mal comecei o Antispo Acho que eu mal comecei Braco Lo소� Jessica O personagem Ou